Pra quem achou que eu morri, vai tomar a cruz DJ Dark, escute DJ da escuridão Oi, 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 oi Não vinha tu pra vencer, não vinha tu pra vencer Vou te ver, vou te ver, vou, 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 vou te ver Não vinha, não vinha, não vinha, não vinha, não vinha Não vinha, não vinha, não vinha, não vinha Vou te ver, vou, 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 vou Música Música Música